e vamos começar aqui com fone sony você consegue ouvir qualquer música com ele importado é paguei paguei sem conta funciona só do lado mas ninguém precisa saber que só precisa de pôr ele no ouvido assim e chegar no campeonato tirando onda kimonão os competition versão manga curta eu mesmo que quis deixar assim para não dar pegada né porque eu não sou bobo nem nada é só você lavar bastante deixar no sol que daí ele encolhe para caramba aí fica perfeito para você fazer o rolo camisetinha aqui nessa gatilha solta com a frase que todo mundo usa em todos os rola é se você não usou você vai acabar usando um dia a camiseta marca gringa né lagartilha solta é paguei aí 800k rashguard rashguard julaif pessoal lá da os que fabricou para mim me mandou então eu não paguei nada mas só pela marca deve ter sido cara é cordinha da calça aqui ó tirei do tênis que eu andava de skate tesourinha para cortar a cordinha quando você dá um nó cego aqui e você tá com preguiça de tentar desamarrar 10 real depois você colocar outro cardácio tênis adidas paguei 900k no braz meia da night são limitada com descompressão de ar não é qualquer um que tem só quem manja mesmo 60k 12 par na caixa calça corrupt guard parece que é da uso né mas é de outro kimono que eu só peguei e colei ela perto por cima pode ser que é igual mas a edição limitada corrupt guard essa marca eu mesmo que inventei porque você pode perceber ela é bem curtinha para não dar pegada também né guardia tem que ser esperto corrupt guard isso marca quando surge alguma lesão tratamento é refinado requintado é vou mostrar para vocês aqui produto gringo aqui também gel de arnica sport 50k salompas mais importante parece que é uma simples sacola né mas não você coloca o gelo aqui dentro aqui e amarra na perna e o mais legal de tudo que ela é de graça ela vem junto com os salompas que eu comprei na farmácia então você coloca o gelo amarra aqui e no outro dia você tá pronto para treinar de novo sal salve galera hg na área aqui para deixar um recado para vocês agora dia 23 de junho vai estar acontecendo aqui em paulina e são paulo o maior evento de jiu-jitsu kids que você já viu cara vai ser um evento que vai estar revelando para o brasil e para o mundo os maiores atletas kids que o jiu-jitsu já viu se prepare que vai ser um evento transmitido ao vivo pelo youtube e pelo site do the west kids e vai ser apresentado por quem vai ser apresentado por mim vai ser muito top cara vai ter outros apresentadores também esse evento vai ser diferente de tudo que você já viu que no jiu-jitsu dia 23 de junho de e goethe kids se prepare